Música Está no ar serviços de alto-falante da Agência Comercial de Publicidades em edição extraordinária Música Nota de Falecimento Faleceu hoje nesta cidade a senhora Vicentina Diniz Música A qual foi há muito tempo anunciou dos seus ouvintes os falecidos dessa cidade E deixa com muita tristeza esse anúncio a todas as pessoas Eu agradeço e fiquem em paz porque eu estou em paz Música A família enlutada convida parentes e amigos para o velório E o sepultamento em horário a ser determinado Seu corpo está sendo velado na capela Jardim das Orquídeas Por mais esse ato de fé e amizade cristã A família enlutada agradece Música Música